bora, agora a gente vai no hospital o Similas Doom vai ser de qual plataforma? eu acho que vai ter pra PC, vai ter PEC pra PC e Playstation talvez acho que tem Hunter nesse cenário gente, eu não lembro nada faz 9 anos que eu não jogo esse jogo ó, compartilha a live, hein, gente compartilha a live, hein pronto, compartilhei, hein ô gente, mas é sério, vamos mais devagar vamos olhar o cenário até pra galera que nunca jogou tem gente que nunca jogou, que tá aí no chat também, então vamos com mais calma um pouco, tá então tá bom tá morrendo é isso, gente, ó, desculpa, tá eu vou no ritmo da galerias aqui dos pro player, tá, perdão não, pode, pode ficar pode ir do jeito que vocês quiserem cartaz pra vacina cartaz pra vacina, eu não vi não, mas esse aqui é de ele é de PS3 vai pra cá, não? vai ficar todo mundo aí pra conseguir mas cadê o resto? ah, tô aqui o Luan perguntou se esse jogo é canon eu gosto de considerar olha, o Nicolai de novo, sabotando eu gosto de considerar pelo menos a equipe delta como canônica ele só não encontra o Luan que não é você quem faz ah, não dá pra passar aqui tô indo pelo pela lateral aqui porco! meu pequeno contraption meu pequeno contraption meu pequeno contraption eu tô aqui atrás sem granada meu animal tá, eu já tô indo preciso carregar vocês esperam? Peguei a granada Vamos Pronto Por atrás ali Ah, estou de boa Vai explodir Deixa tudo escuro mesmo A única luz Ela destrói Na verdade Vocês não sabem Mas eu sou Amiga do Nikolai Vai explodir Sou cúmplice do Nikolai Somos amantes Vai cagar No escuro absoluto Exatamente Tem alguma coisa aqui Precisava de munição E Rogério Quero um pouquinho de cansaço Não, obrigada Rogério Já tenho bastante aqui Valeu Estou de boa É a munição aqui Está cheio de zumbi que explode Gente, usem os emotes novos Tem um monte de emotes novo Para vocês Tem até um novo Da Dimitrescu A gente está jogando A versão de PC Eu não sei o Lohan Achei de Likera Aqui Eu também Lascou Vou ter que procurar a munição Tem aqui Onde eu estou Onde eu estou Tem munição Não sei onde você está Mas tem uma salinha aqui Que tem munição Aqui Entra aqui Meus dois favoritos Tem até um pincher Tem o Cerverus pincher Metade ódio Metade tremedeira Gente Morreu? Morreu Ai caraca Quem é? Ah o Likera Maldito Maldito Morreu Eu preciso de munição Não sei onde tem Olha só ali ó Jototo Pronto Ela tem esse ataque russo A Lupo e a E a Berta tem Acho que o Spectre Tem também Ai Onde que eu atiro Aqui Aqui Achei Explodir? A Lupa é francesa E a Berta Alemã Nossa Eu nem lembrava Da nacionalidade Delas Eu sei que Acho que é Micaela O nome da Berta O nome real O nome dela Espreia aqui ó Acho que eu vou usar o meu e pegar mais um ali melhor Tá A gente junta aqui Oliveira também Oliveira Ele deve estar vindo com delay A live Curar aqui Ai boa Ih acho que não pegou Não Não Putz Fiz onde mais munição É boa Aqui Aqui Pra onde Aqui Aqui o que Que tem Tô indo Mano E qual o seu palpite Pro que aconteceu com a BSA Com base no village Ah Começar a andar com a new umbrella Deu ruim Má influência Tem mais aqui munição Alguém que é Preciso de mais munição Não Depois eu vou fazer Um Cheio Cheio Tá Nossa Nem diga se a escala é segura Não sei Ai não Ah Então Sobre a Sobre a BSA Umbrella E tal É Que são red Isso aí É como se fosse Que são red Gente não dá Depois eu falo Tá Deixa eu só Viver uma parte mais calma Me pergunta de novo Depois tá Cris Por favor Eles são red Essa porra Tá cheio de cura ali atrás Tá Se quiser Tá Não quero não É Tá Vai Crystal red É Meio com Tem uns que eles Ficam meio com frenesi Sabe Também Quando tem alguém Sangrando Não consigo nem comer Porque tá muito longe Pegar uma batata Gente Gente Compartilha a live Boa noite Ari As cutscenes São mó bonitas Gente Olha lá E aí Rafa Como está seu olho Só tá cansado Mas tá bem melhor É Comando É muito fácil Você ficar falando Né A gente aqui Na bosta Vou pegar Então Pegou Peguei Tem que ir a porta Aqui Desminuição Aqui no chão Também Uhum Esse poderia ser aquele Helicóptero que cai no 2 Eu acho que não 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 porque Eu acho que isso é antes do 2 Entendeu Até porque a gente não encontrou O Nemesis ainda Eu acho que é antes do 2 Essa parte Tem que ir Por aqui Tá A gente vê explosivo, tem uns que estão com os negócios explosivos na cabeça. Aí tem que ficar meio longe quando eles aparecem. Olha o mundo, olha o que eu vi que é a mina. Tá, vem pra cá, daqui a porta. Aonde? E eu que era cagão e só jogava o set com o povo no Discord. Ah, mas tá tudo bem, Luiz. O importante é jogar. Pra falar, tenho medo, joga Luiz. Não importa, joga. O importante é você jogar. O importante é você estar se divertindo, é você estar curtindo. Eu só tô carregando aqui, tá? Porque não deu tempo de carregar antes. O jogo tá bonitinho pra esse ano. Tá, tá bonito. Enfim, o conceito do jogo, gente, a gente pode, eu acho, considerar ele como... O conceito canônico, mas... Stay quiet. Move slow. Renade! Live grenade! Tô chegando à conclusão que o jogo é bom, disse o Thiago. É que também a equipe é boa, valeu Oliveira, é nóis, tamo junto, agora que ele deve tá ouvindo, né, eu dropei mais sniper se alguém quiser aqui, quer sniper? Não, obrigada, eu não sou ruim sniper não, fio metralhadora. O estranho é quando você bota a mira, ficar muito lenta a sensibilidade e ele atrapalha. Eu sou ruim de sniper, nos jogo tudo. Ai, quero mais uma batatinha. Metralha resolve quase tudo. Ai gente, eu sou a louca da metralhadora, porque metralhadora, shotgun, tipo, coisas rápidas e que eu não preciso ter precisão. Melhor coisa do mundo. Tá, tem que coletar os negócios. Ai, ai, deixa eu entrar. Tem um. O que é isso? Calma aí, F. Eu sei. O Teteu se meter num Lance Plane aqui, bravo, hein? Eu tô brincando, tô falando que o Bitson está atacando. Tá zoando! Tô falando que o Bitson Hatch tá atacando. Você tá zoando! Ai, vou morrer! Oi, Alex. Ai, cacete! Me prendeu aqui, virei zumbi. Me mata, por favor. Alguém me mata aqui, por gentileza. Ué? É, a Clock Tower mesmo, eu não lembrava. Ai, lembrei. Ai, é chato. Meu Deus. Essa parte é muito chata. A gente já pegou os EMP, né? Já pegamos. Pelo jeito. Até esse jogo tem Clock Tower e o 3M. Nossa, eu não lembrava da Clock Tower nesse jogo, né? Ai, que filho da mãe. Deixa eu carregar a minha arma aqui, tá? Tá. Não, eu vou ficar de... Eu vou ficar com a coisa mesmo, porque... Ai, gente. Eu deixei. Não, não quero o grenade launcher, não. Cadê o Nicola? Nicola querendo. Cara, Nicola! Desé de Didi Mussum e Zacarias tentando acertar o Nicola. Imagina esse cenário daí, Andy. Ó, a gente imaginou. Então assim, gente. Vamos ser justos. Vamos ser justos com o 3 Remake. Nesse aqui, também não dá pra entrar na Clock Tower. Que o Willembra não dá. Mas a entradinha é muito mais fiel, né? Dá? O Taverna falou que dá. Então retira o que eu disse. Ok. Então tá bom. Nem lembrá-lo. Então tá melhor que o 3 Remake. Ok. Ah, saco! O inferno. Calma aí, gente. Ai, ai. Grandadão. Meu Deus. Aceitaria mais a Capon canonizar esse jogo do que os Remakes. Cara, eu achava que ele era pior do que eu sou. Eu acho que ele envelheceu bem esse jogo. Pegamos esse safado? Do Nicolau? Pega na minha mão. Cheia de granada ali. Cheia de granada ali. Cheia de granada. Tá. Ah, nossa. Não lembrava disso, gente. Gente. Olha a música. Caralho, eu deixei o outro modo. Eu estava mostrando ali a... Ah, é. Até a capelinha de picadio aqui, ó. Ai, gente. Enfim, deu para escutar um pouquinho, né? Até arrepiei. Que ódio. Opa, ele já era com Siri maior que Resident Evil 3 Remake. Gente, mas eu estou impressionada mesmo, assim. Tipo, eu lembrava que era muito pior, assim. Sério mesmo. Eu lembrava desse jogo muito pior, assim, do que ele é. Eu só não gosto quando tem humano. Tá chatíssimo. E assim, toda vez que eu elogio, aparecem humanos. Aí eu fico puta. Querem mais lives esse jogo? Aquelas, né? Não, tô zoando. Ah, tô zoando. É ver corrigir algumas coisas por tempo. Não sei não, viu, gente. Porque... Esse jogo ainda é aquele... É... Games for Windows, sabe? Games for Windows Live. Peraí, tem que reviver aqui, ó. Uma vez mesmo. Espreia. Tá bem. Tá bem. O Spectre bloqueando o caminho Os humilhados serão exaltados Sendo exaltados, quem diria Salve, Victor Não, mas é sério Eu tô achando mais interessante Tem um spray aqui, se a gente quiser pegar Eu tô achando que é Eu queria carregar, minha mãe Eu tô achando que ele não envelheceu tão mal Não envelheceu mal Estamos todos revoltados Gente, eu não tô acreditando Que a gente tá elogiando o Operation Raccoon City Quem diria Quem diria Quem diria A única coisa que me irrita é isso Valeu, Fernando Obrigada pelos 10 bits Segundo melhor da franquia Só perde pro Gaiden Pô, mas a gente tá A gente tá elogiando o jogo aqui Gente, gente Tá dando a reliveio Tá dando a reliveio Não é? Tá dando a reliveio Tá dando a reliveio Tá dando a reliveio Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Pra oliveira só Vamos lá atrás dele, então Pronto Valeu Ah, saindo é você, Nicolai Ah Não vai pro player Só que não Só que nunca Só que não Só que nunca Essa parte é um pouco chata É, eu lembro Eu lembro de algumas coisas Assim Cara, é bizarro Porque assim Eu lembro de muito pouca coisa Na real Então Sai Não cola Caraca É Eu lembro de pouca coisa Assim Eu lembro dessa Eu lembro dessa parte Mas eu não lembro como ela Como é, né Tipo, as coisas e tal Peraí que eu tô sangrando 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 Ah, tá Agora ele tá com o filho Ih, morri Teteus fica super concentrado É O famoso Me tornei aquilo que mais temia Aquele que elogia o Operation Raccoon City Pô É mais uma coisa boa Eu tô com o filho O que é? Eu sou minha peladora boa Eu tô morta A parte dos leakers é chatinha De passar Eu acho que quando você joga sozinho É muito pior Bom, deu certo O que o Teteus tá achando o jogo O Thiago perguntou É legal Isso é meio estranho a física Do jogo assim Do estilo Mas é legal Os caras humanos São muito apelão Eu acho Se não tiver cobre Esse não é mais certo Olha Rank S Caraca Tô louco Tchau 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 Tchau